E você vai ver que o esquema de corrupção não para. Agora vamos mostrar irregularidades no setor da saúde. A Operação F5 do Ministério Público apura fraude na marcação de consultas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em Taquara e também na cidade de Ivoti. Na manhã desta quinta-feira foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências e postos de saúde das cidades. Segundo as investigações, a fraude consistia na inserção de informações falsas no sistema de marcação de consultas do SUS. A ação visava agilizar o atendimento de algumas pessoas em unidades hospitalares de Porto Alegre. O Ministério Público mapeou 11 pacientes moradores de Ivoti que, por meio da prefeita eleita Maria de Lourdes, conseguiram consultas médicas em tempo recorde. Em um dos casos, o paciente conseguiu uma cirurgia plástica nas pálpebras e no nariz apenas 16 dias depois da marcação, quando a média de espera por esse procedimento é superior a um ano. Os envolvidos no esquema podem ser presos de 2 a 12 anos pelo crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações.